Oi galera, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de PKXD, trazendo mais um vídeo pro canal. Gente, vocês não vão acreditar no sonho que eu tive ontem à noite. Foi um sonho muito bizarro, muito louco e eu tive até um pouco de medo. O que aconteceu? Eu sonhei que eu tava aqui jogando PKXD, quando de repente o mundo do PKXD estava infestado de clones do X-NATAN. E vocês não iam acreditar galera, quando eu falava alguma coisa, eles me imitavam. Quando eu ia pro lado, eles iam pro lado. Era uma coisa de louco e ninguém conseguia saber quem era o X-NATAN verdadeiro. Ainda bem que é só um sonho né. E galera, hoje eu tô pensando em mostrar pra vocês a escola aqui do PKXD, que é uma coisa muito legal. Deixa eu sair lá na cozinha, comer alguma coisa. Hum, o que é que tem aqui na cozinha? Hum, cupcake. Vocês gostam de cupcake galera, comentem aí nos comentários. Tem também pipoquinha. Vocês preferem o que? Pipoca ou cupcake? Comenta aí, vou comentar aí a minha pipoquinha. Então vamos lá na escola. Eu quero ver se tem inscritos, se tiver alguns inscritos a gente vai lá, vai conversar um pouco. Vai ser uma coisa muito legal. Então... É... Você! Você? Quem é você? Quem é você? Gente do céu! Gente do céu! Eu acho que meu sonho tá se realizando. O sonho tá se realizando. Ei! Ei! Você! Ei! Você! Ei! Você é o meu clone! Clone? Você tá me quimbando! Você que tá me quimbando! Você é meu clone! Gente, como isso é possível? Você é meu clone! Você tá me quimbando! Ah, galera, eu vou correr pro farol! Fica aí, seu trouxa! Eu vou pro farol! Eu vou pro farol! Ele tá me imitando! Gente, mano! Ele tá me imitando! O meu sonho tá se tornando realidade! Lembra que eu falei assim? O meu sonho tá se tornando realidade! Vocês lembram que eu falei que não dava para descobrir qual é o originador verdadeiro? Parece que virou verdade! Parece que virou verdade! Parece que virou verdade! Ah, não! Não! Vocês estão de palhaçada com a minha cara! Ah, não! Vocês estão de palhaçada com a nossa cara! Quem é que tá fazendo a trollagem? Eu quero saber agora! Quem é que tá fazendo a trollagem? Eu quero saber agora! Eu quero saber agora! Me conta! Quem é que tá fazendo a trollagem? Eu quero saber agora! Quem é que tá fazendo a trollagem aqui? Ah, seus bobão, não tem graça não, eu vou pra pizzaria Ah, seus bobão, não tem graça não, eu vou sair Ah, seus bobão, eu também vou sair Galera, eu não tô nem acreditando, o meu Jesus é bobo na verdade Galera, eu não tô nem acreditando Galera, eu não tô nem acreditando São palhaços eles, né? Ah, deixa esses bobões pra lá Ah, deixa esses bobões pra lá Ai, calma, deixa eu ver, não sei Vou trabalhar entregando suco, vamos lá Eu vou trabalhar entregando suco Vocês dois tem que parar de me seguir Vocês dois tem que parar de me seguir Vocês dois tem que fazer a vida de vocês Vamos lá, pra eu ir pra escola Ai, fica aí, seus bobão, eu vou pra escola Fica aí, seus bobão, eu vou pra escola Ah, eu sou o chinato verdadeiro Eu sou o chinato verdadeiro Eu que sou o chinato verdadeiro Eu que sou o chinato verdadeiro Eu, sou eu Eu que sou o chinato verdadeiro Eu, eu que sou o chinato verdadeiro Tá bom, pra provar que eu sou o chinato verdadeiro Eu vou sentar na primeira carteira Pra provar que eu sou o chinato verdadeiro Eu vou sentar na primeira carteira É, você não tá sentado Isso comprova que eu que sou o XNATAM verdadeiro Ah, eu tô sentado Ai, deixa esses bobões pra lá, eu vou embora Ah, deixa esses bobões pra lá, eu vou embora Para de me imitar, eu que sou o XNATAM verdadeiro Para de me imitar, eu que sou o XNATAM verdadeiro Ai, galera, eu não tô acreditando, o meu sonho tá se tornando realidade Ai, eu vou embora dessa cidade Eu tô se tornando realidade Eu vou embora dessa escola Eu vou embora dessa escola Vocês, seus bobões, fiquem aí Vocês, seus bobões, fiquem aí Para de me imitar Para de me imitar Eu quero saber, eu quero saber, eu vou entregar a pizza Eu acho que eles não vão nem me imitar Eu quero saber, eu quero saber, eu vou entregar a pizza Ai, para de me seguir vocês dois, por favor Ai, para de me seguir vocês dois, por favor Agora eu duvido, eles me seguirem Ai, para de me seguir vocês dois, por favor Pronto, agora eu duvido, eles me seguirem Ai, meu Deus Vocês dois não param de me imitar Gente, eu juro que eu que sou o XNATAM verdadeiro Por favor, gente, confia em mim Eu que sou o XNATAM verdadeiro Eu que sou o XNATAM verdadeiro Confia em mim Ai, para de me imitar Ai, para de me imitar Meu Deus, tem outro de mim entregando pizza Só era o que faltava, gente Só era o que faltava Ah, só era o que faltava Tem outro de mim entregando pizza Para de me imitar, eu que sou o XNATAM verdadeiro Para de me imitar, eu que sou o XNATAM verdadeiro Eu que sou o XNATAM verdadeiro Eu que sou o XNATAM verdadeiro Não tem graça Não tem graça Ai, quer saber Quer saber Eu vou dar o fora dessa cidade Eu vou lá para minha casa Ai, quer saber Quer saber Eu vou dar o fora dessa cidade Ai, galera Eu só estou na realidade Eu tenho uns clones no PKXD Mas Eu despistei aqueles bobões E agora eu posso ir para minha casa Descansar, relaxar Vamos ver Gente Eu estava vendo que tem umas novas dancinhas Olha só Essas danças são bem daoras Olha só Olha essa dança aqui Aí tem essa aqui também Que legal Olha essa aqui Muito legal mesmo Ai, ai Eu vou entrar na minha casa Não pode ser Não pode ser Ai, ai Eu vou entrar na minha casa Olha aqui, galera Minhas danças Que eu tenho novas aqui Olha que verdadeiro Eu estou dentro aqui Não pode ser Eu sou o XNATAM Eu sou o XNATAM Verdadeiro Quer saber, galera Eu estou tão irritado Que eu quero tomar um banho Ah, quer saber, galera Eu estou tão irritado Que eu quero tomar um banho Ow Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Vocês dois Sai da minha casa Sai da minha casa Eu vou expulsar vocês Sai da minha casa Agora Sai da minha casa Agora Nossa, sai da minha casa Logo Vocês dois Sai da minha casa para de mimitar para mim tá ai ai galera que sabia que essa bê vou dar um fora daqui calma ai 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 galera aqui ó galera aquelas novas dancinhas ó ó esse aqui esse aqui é legal ó ó ó galera para de mimitar eu sou xnata verdadeiro eu sou xnata verdadeiro ai que sabia eu vou para o computador agora tem três xnata no computador não pode ser verdade isso não pode ser verdade ai 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 eu vou embora nossa TV para de mim tá para mim tá ai 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 eu vou pegar um pouquinho para poder assistir Ah, é, eu vou pegar uma pipoquinha pra poder... AAAAAAAH! AAAAAAAH! Pera, eu vou trocar o canal de televisão, ó! Ah, esse cachorro é muito legal! Ah, esse cachorro é muito legal! Calma, eu vou botar... Ai, para de mexer na minha televisão! Essa é minha televisão! Ah, essa é minha televisão! É minha televisão! É minha televisão! Gente! Eu acho que eu desisto, eu acho PKXD! Eu desisto! Eu vou dar o fora daqui! Eu não suporto mais esses clones! Eu vou dar o fora daqui, eu vou embora, eu não suporto mais! Gente! Eu tô dando a Deus! Eu tô indo embora! Para de me seguir seus dois bobos! Para de me seguir seus dois bobos! Eu que sou o XNATAN verdadeiro! Eu que sou o XNATAN verdadeiro! Ah, galera, tchau, tchau, tchau! Cansei, cansei, cansei! Ai, galera, tchau, tchau, tchau! Tchau, cansei, cansei! Obrigado. Obrigado.